E então agora a partir de uma senhora que me viu praticamente nascer e crescer, vamos lá então a esta, dedicada ao meu montinho. Vamos lá então. Amém. Ai que saudades eu tenho outra hora, a minha vida me obrigou, a deixar o meu montinho a ir embora, e o meu coração chorou, quero ouvir agora como é que é, já não ouço os passarinhos, já não disse e falarei, já não vi os meus cutis, já não vou no domingo à feira, só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, não me consegue nem tirar, o meu montinho é assim. Vá lá. Deixa lida. É Marilena, vá a bala. Apaguei o caminheiro, fechei a porta, e sabia só que é o pastor, O seu manto ao ombro e fui uma estada torta, e procurou a vida melhor. Já corri o mundo inteiro a trabalhar, para ganhar o meu pão, Apaguei o caminheiro, para ganhar o meu montinho, já não vi os meus cutis, já não vi os meus cutis, já não vou no domingo à feira, só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, não vi os meus cutis, já não vi os meus cutis, já não vou no domingo à feira, só não perco o meu cantar, Eu sei quem eu te dá, e o meu montinho é assim. Apaguei o caminheiro, que está no domingo à feira, só não vi o cantar, Eu sei quem eu te dá, e o meu cantar. Se diz, oh, que eu me gostou Cruz a malata ao longo e fui pela estrada torta Procurar a vida melhor Estar por rio o dia inteiro a trabalhar Para ganhar o meu pão Estive-se em todo mundo de lugar Só meu mundo, porque não O que é só? Já não ouço os passarinhos Já não me sinto à lareira Já não vi os meus patinhos Já não vou-me vindo à feira Só não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não conseguem virar O meu mundo é assim Só não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não conseguem virar O meu mundo é assim Aí está o meu cantinho Boa Diz, diz Está bem, espera só um bocadinho Está bem? Olha então meus amigos, mais uma E agora vamos ao baile do Laxinha Vá lá Bora Todo mundo Três copos estou bem disposto Só o que acontece é cantar Mas só o cantar no cheiro Eu também quero dançar Quero ir ao baile do Laxinha Esta noite vai ter fim Vamos andar com a parceira Estar no baile do Laxinha Vamos ao sol, como é que é? Este gaita está maluinho E parece ser vinha Até parece gritar Vamos ao baile do Laxinha É o baile do Laxinha É o baile do Laxinha Já são quatro da manhã É gaita não quer parar E lá Uau Olha só, como é que é? Três copos estou bem disposto Só o que acontece é cantar Mas só vou cantar no cheiro Também quero dançar Quero ir ao baile do Rio Esta noite vai ser minha Como andar com a parceira Bailar no baile do Laxinha É gaita não quer parar Este gaita está maluinho E parece ser vinha Até parece gritar Vamos ao sol, essa é do Laxinha A lojinha é do Laxinha Até o bairro acabar Já são quatro da manhã É gaita não quer parar E babalho E faça barulho Vamos ao sol, essa é do Laxinha Desde esta é ľha do Laxinha Não te quero, não me perdoe Eu e oi, eu e oi Lá, eu e oi É o fim Quando eu me pôr Você vai para o dia E já é o som do dia Me diz que vai para o dia Lá, eu e oi É o fim Eu e oi, e eu e oi Eu e oi, e oi, e oi Eu e oi, e oi, e oi, e oi, e oi E oi, e oi, e oi, e oi Eu e oi E oi E oi E oi Uau! Uau! Uau!